De herói para vilão, de certeza que você já ouviu esta frase. Por isso é que no vídeo de hoje vamos falar de 4 jogadores que trocaram o Petro de Luanda pelo seu maior rival e alguns ainda foram muito odiados. Então, sem mais demorar, bora para o vídeo! Em primeiro lugar, vamos falar de Isaac Correa. Mais conhecido por Isaac, é um extremo direito e desde o Petro de Luanda foi adaptado para lateral direito e até hoje segue a sua carreira como lateral direito. Ele jogou pelo Recreativo do Libolo em 2010 e depois foi para o Progresso do Zanzanga onde chamou a atenção do Petro de Luanda e acabou por comprá-lo em 2013. Isaac jogou no Petro de Luanda até 2015 e foi sempre titular, sendo adaptado de extremo para lateral direito e teve boas temporadas. E depois teve algumas situações, parecia que o Petro de Luanda já não quis renovar com o Isaac e acabou por ir para o maior rival que é o 1º de Agosto em 2015. Isaac está no 1º de Agosto desde 2015 e até o momento continua no plantel e é um dos veteranos do plantel do 1º de Agosto. Sem dizer que Isaac é um dos jogadores que está na casa dos milhões no 1º de Agosto, ou seja, é um dos jogadores mais bem pagos do 1º de Agosto atualmente, apesar da crise. Isaac é um dos jogadores mais respeitados do plantel e fez parte dos melhores momentos do 1º de Agosto, fazendo aquelas grandes épocas que foram campeões nacionais por 3 vezes e chegaram até as meias finais da Liga dos Campeões Africano. Atualmente Isaac está com 32 anos e pelo que tudo indica Isaac poderá terminar a sua carreira no 1º de Agosto. Apesar disso, Isaac não é tão odiado pelos adeptos do Petro de Luanda, mas o certo é que saiu do Petro para jogar no maior rival do clube. Em 2º lugar temos Boa, um dos jogadores mais craques do Gira Bola que eu já vi jogar. Quando se fala de Boa, lembra sempre daquele cruzamento que fez contra o Petro de Luanda de Letra e o Boa finalizou marcando. Mas a verdade é que o Boa nunca foi valorizado no Petro de Luanda. Foi sempre emprestado para outros clubes e o Boa acabou indo para o 1º de Agosto, onde foi valorizado e muito bem valorizado. E sem dizer também que ganhou muito dinheiro no 1º de Agosto. Naquele tempo o 1º de Agosto pagava bem. Boa foi formado no Petro de Luanda, mas infelizmente o Petro não conseguiu pegá-lo e torná-lo o grande jogador que ele é. Na verdade já era um grande jogador, mas o Petro não conseguiu ver o grande potencial que ele tinha. E o 1º de Agosto conseguiu potencializá-lo e o tornou um grande jogador do Gira Bola. Hoje o Boa já não joga pelo 1º de Agosto, mas ficou desde 2014 até 2021 no clube. E a verdade é que ele mostrou que é um grande jogador no 1º de Agosto e que o Petro de Luanda perdeu um verdadeiro craque. O outro jogador da lista chama-se Mabululo e ele também foi formado no Petro de Luanda. Mabululo foi apontado como uma das grandes promessas do futebol do Petro de Luanda. Chegou a jogar pelo Petro de Luanda por duas épocas no Gira Bola, mas infelizmente foi dispensado. Mabululo girou por vários clubes como Inter, Asa, Libolo e Domante. E foi no Domante que Mabululo explodiu e chamou a atenção do 1º de Agosto que acabou por contratá-lo. Mabululo então permaneceu no 1º de Agosto de 2019 até 2021, onde acabou por se transferir para o Al Itade de Alexandria do Egito. Digamos então que Mabululo se vingou do Petro, pois ele pretendia representar o Petro de Luanda, clube que o formou, mas infelizmente não conseguiu. Mabululo hoje é o melhor marcador do seu clube, Al Itade de Alexandria, e um dos melhores marcadores da Liga Egípcia. Digamos que definitivamente o Petro perdeu mais uma joia e não conseguiu tirar todo o seu potencial. E o último da nossa lista, esse de certeza que muitos pensam que se arrependeu por trocar o Petro de Luanda pelo 1º de Agosto, mas na verdade não se arrependeu, mas muitos adeptos acham que ele se arrependeu. Mas dos jogadores citados nessa lista, eu penso que esse é o mais odiado pelos adeptos do Petro de Luanda. Falamos de Erenilson, esse definitivamente é o mais odiado da nossa lista pelos adeptos do Petro de Luanda. Tudo porque os adeptos criam que Erenilson ficasse. Erenilson estava em final de contrato e de repente Erenilson decidiu não renovar com o Petro de Luanda e decidiu trocar para o maior rival do Petro de Luanda. Isso definitivamente colocou um ódio nos adeptos do Petro de Luanda. Erenilson foi formado no Petro de Luanda e ia evoluindo muito bem na equipa principal, sendo o patrão do meio campo que já era convocado na seleção nacional. Em pleno fim do contrato, o Petro de Luanda quis renovar com Erenilson. Mas havia um clube que estava financeiramente melhor e dominava o Girabola já há três temporadas. Então o que o Erenilson pensou? Eu quero ganhar títulos, quero ganhar o Girabola e tal, me pagar bem. Então vou onde está a ganhar e onde está a pagar. Então Erenilson acabou por ir para o 1º de Agosto e assinou um contrato de milhões. Não só o contrato, mas também o seu salário. Isso vamos falar no final. E aí vem o ódio dos adeptos do Petro de Luanda ver uma das suas maiores joias trocando o clube pelo seu maior rival. E não é que essa aventura de Erenilson não deu tão certo assim. Em termos financeiros deu certo, mas em termos de conquista não deu certo. Erenilson saiu e onde foi para ganhar títulos não conseguiu ganhar nenhum título. E o Petro de Luanda em três temporadas conseguiu ganhar dois Girabola. Em três temporadas conseguiu ganhar dois Girabola. Aí o karma entrou na vida dele. Depois do 1º de Agosto entrou em crise e havia relatos de que havia salários em atraso e tudo mais. Mas o jovem Erenilson teve sempre a sua cabeça no lugar. Aguardou o final do contrato, aguentou e conseguiu sair do clube numa boa. Hoje, Erenilson joga no Campeonato Líbio e já é campeão. Numa entrevista recente, Erenilson revelou que é grato ao Petro de Luanda pelo fato de o formar e de lhe colocar a jogar nos maiores palcos do futebol africano. Mas em contrapartida, é ainda mais grato ao 1º de Agosto pelo fato de mudar a sua vida financeiramente. Erenilson revelou que na sua saída do Petro de Luanda para o 1º de Agosto, o 1º de Agosto pagou-lhe cerca de 60 milhões de Kwanza somente para assinar o contrato com o 1º de Agosto. E tinha um salário mensal de 8 milhões de meses de Kwanza. Por isso, Erenilson será sempre grato ao 1º de Agosto por mudar a sua vida financeira. Mesmo que fosse eu, também podia mudar meu me assaio de Kwanza para o 1º de Agosto. Então, família, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece, deixa o teu like para dar aquele suporte. E se você não gostou, pode deixar o teu dislike para percebermos que o conteúdo foi importante ou não para vocês. E não esqueça de subscrever o canal, porque é muito importante para o nosso desenvolvimento. E ativa o sininho das notificações, porque assim que eu enviar um novo vídeo, você será notificado. Ficamos por aqui, família, e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!